E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir agora sobre o livro Sexo e Destino. Produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira Iniciando o nosso programa de hoje, nós estamos no livro Sexo e Destino e no capítulo 6. E esse é um momento muito interessante que o André Luiz e toda essa equipe espiritual está nos ensinando é o nosso comprometimento apenas com as vontades que nós temos de coisas aparentemente simples. Então, no caso aqui, é a bebida, que o camarada gosta de tomar uma bebida. De manhã cedo, ele não é alcoólatra, mas ele gosta de beber. E ao beber, ele sempre tem uma companhia espiritual que não é um obsessor, mas sim um espírito afinizado com aquele tipo de bebida. E aí, o André Luiz fica assim, chocado, né? Porque no apartamento tem dois espíritos que não são obsessores, ou seja, eles não estão ali para se vingar, para fazer mal de jeito nenhum. Eles só estão ali porque o encarnado Cláudio, ele gosta de beber. E aí, ele está lendo jornal e o espírito chega junto dele e começa a inspirar a ideia de tomar apenas um golinho. Aí ele levanta, toma um golinho do uísque e isso ele fica, ele dá uma saciedade àqueles espíritos que estão ali. E agora o Félix vai explicar o que está acontecendo naquele momento. E o mentor Félix fala, Hipnose é tema complexo, reclamando exames e reexames de todos os ingredientes morais que lhe digam respeito. Alienação da vontade tem limites. Chamamentos campeiam em todos os caminhos. Experiências são lições e todos somos aprendizes. Aproveitar a convivência de um mestre ou seguir um malfeitor é de liberação nossa, cujos resultados colheremos. Então, nós podemos fazer uma reflexão hoje sobre o que ele está dizendo aqui. Que aproveitar a convivência de um mestre ou um malfeitor, a decisão é nossa. Então, quem você escolhe seguir? Quais são as pessoas que você realmente admira? E dentro dessa admiração, o que você segue? Porque muitas das vezes, ainda mais com essa mídia tão exposta, que nós conhecemos alguns lados de algumas pessoas, e muitas das vezes nós elegemos seguir alguém. É tão interessante que até na própria mídia tem lá você seguindo, né? Então, você segue lá o perfil. E muitas vezes você vai seguindo, você tem que saber quem você segue, qual é a ideia exatamente daquela pessoa que você segue, porque, querendo ou não, você vai ter influência. E essa influência, como ele diz aí, essa hipnose, é um tema complexo, que às vezes você vai se hipnotizando. Às vezes você segue apenas por uma estética, sem avaliar exatamente a extensão dos pensamentos, das ideias, a extensão moral daquela pessoa. Inclusive, tem muitas pessoas que se dizem espíritas, e aí você começa a seguir determinados perfis na internet, nas mídias, e você vai vendo que as ideias daquela pessoa são ideias conflitantes com a doutrina espírita. Mas, às vezes, é uma pessoa que está na moda, às vezes é uma pessoa que você se simpatiza pela maneira dela ser, pela linguagem, pelo visual, e você vai se deixando envolver, e daqui a pouco você está hipnotizado por aquelas ideias. Tem aquele CD de Valdo Responde, eu acho que é no volume 1, que ali ele fala, que a Joana de Ângeles explica para ele, como muitos espíritos das trevas são reencarnados para se envolverem, ou se dizerem religiosos, para fazerem um determinado nome, adquirir determinado número de seguidores, e depois ele vai se revelando aos poucos, incutindo na cabeça algumas ideias, em conflito com a questão das questões morais. Então, a gente tem que... Perigosíssimo. Isso é uma coisa extremamente perigosa. E aí ele continua. Verificando que o orientador se dava pressa em ultimar os esclarecimentos, sem mostrar o mínimo propósito de afastar as entidades vadias que pesavam no ambiente, Neves voltou à carga, no intuito louvável do aluno que aspira a completar a ligação. Pediu Vênia para repisar o assunto na hora. Recordou que, sob o teto do genro, o irmão Félix se esmerava na defesa contra aquela casta de gente. Amaro, o enfermeiro prestimoso, famoso, fora situado junto de Beatriz, principalmente para correr com intrometidos desencarnados. O aposento da filha tornara-se por isso um refúgio. Ali, no entanto... E perguntava pelo motivo da direção diversa. É, e a gente às vezes pergunta, né? Por que a casa de fulano é tão protegida e a minha não é, né? Porque em tal caso acontece os fatos, deixam de acontecer e na outra sim, né? E a gente fica querendo, muitas vezes, querer nivelar a justiça, né? Por uma uniformidade de procedimentos. Quando, na verdade, para situações diferentes, né? A gente não pode tratar com igualdade situações desiguais. É injusto isso, né? E aí o Félix vai explicar direitinho. Félix expressou no olhar a surpresa do professor que não espera apontamento assim, argucioso por parte dos discípulos e explicou que a situação era diferente. A esposa de Nemésio mantinha o hábito da oração. Lembram a Beatriz que estava para desencarnar? Então, imunizava-se espiritualmente por si. Repelia sem esforço quaisquer formas e pensamentos de sentido aviltante que lhe fossem arremessadas. Além disso, estava doente em véspera da desencarnação. Deixá-la à mercê de criaturas insanas seria crueldade. Garantias concedidas a ela erguiam-se justas. Mas e Cláudio? Insinuou Nemésio. Não merecerá, porventura, fraterna demonstração de caridade a fim de livrar-se de tão temíveis obsessores? É, obsessão, né? Vamos lá. E o Félix sorriu francamente, bem-humorado, e explicou. Ele é bem-humorado porque ele é mentor. Porque se fosse a gente, a gente ia falar você não percebeu não? É gritada, pois é, né? Temíveis obsessores é a definição que você dá. Só aí ele já mandou bem, né? É, está na situação de mais companhia, né? Mais companhia, está dando mais companhia. Mas companhia quem está olhando para o outro. Porque para aquela pessoa, quando chega, fala assim, opa, que bom que você chegou, né? E avançou. Cláudio desfruta excelente saúde física, cérebro claro, raciocínio seguro, é inteligente, maduro e experimentado. Não carrega inibições corpóreas que o recomende a cuidados especiais. Sabe o que quer. Possui materialmente o que deseja. Permanece no tipo de vida que procura. É natural que esteja respirando a influência das companhias que julgue aceitáveis. Retém liberdade ampla e valiosos recursos de instrução e discernimento para juntar-se aos missionários do bem que operam entre os homens, assegurando edificação e felicidade a si mesmo. Se elege para comensais da própria casa os companheiros que acabamos de ver, é assunto dele. Então, dando uma parada aqui, quais são os seus companheiros? Aqueles companheiros que gostam do quê? Da bebida, né? De ficar ali. Gente, inclusive eles estavam vendo ali do lado de fora. Eles estavam observando que os companheiros falavam sobre vampirização, sobre como criar encrenca, tudo isso. E eu não sei, talvez um detalhe tenha passado despercebido de alguns companheiros, né? Ele lia o jornal e ele estava fixo num assunto político e o riso dele é de ironia. Olha só que interessante. Então, ele não estava procurando uma informação assim, estava ironizando ali. Então, na verdade, a faixa de pensamento dele era semelhante ao outro, porque tem gente que torce para o circo pegar fogo, né? Que acha que é uma beleza, que adora acordar e ver as confusões acontecendo. E você fala assim, não, tem que estar informado, né? Mas, no fundo, a pessoa se compraz naquele tipo de situação. E hoje, nós aí, com a facilidade de emitirmos as nossas opiniões nas redes sociais, né? Que tem o Face, o Instagram, o Twitter, que está muito fácil, está muito fácil, muitas pessoas saberem o que você pensa. Exato. E nós temos que ter muito cuidado quando nós repassamos informação. Isso. Toda informação que a gente repassa, sem checar se aquilo é verdade ou não, nós somos responsáveis pelos danos que aquilo ali causar. Quando nós emitimos a nossa opinião, nós temos que ter muita segurança sobre o que nós estamos emitindo, porque nós vamos atrair encrenca espiritual. Olha, houve uma situação dessas fake news, né? Tem a questão de mamografia. Aí, uma pessoa colocou no grupo que a gente faz parte lá da atividade física. E uma outra pessoa falou assim, ah, eu queria saber aonde é isso, como é que é isso, porque tem uma pessoa, né, que está precisando. Aí, a pessoa repassou lá o endereço todo. Graças a Deus, eu antes, né, eu já sabia que aquilo era uma notícia falsa. Aí, eu coloquei assim, olha, essa notícia é falsa, tudo isso, nada disso. Aí, a pessoa disse, ah, graças a Deus. Porque quem ia, gente, era uma faxineira que, naquele momento, em função de estar com a saúde fragilizada, ela estava com poucas casas, praticamente só a casa dela, né, fazendo um dinheiro muito pouquinho por mês, que ela estava ajudando, quer dizer, a pessoa iria naquele dia gastar um dinheiro de passagem para ir a um local graças a uma mentira que foi repassada, quer dizer, a pessoa passou sem checar. E isso, eu acho assim, é uma questão material muito concreta, para a gente ver, também as outras questões morais, em que você fica falando da vida de A, de B, de C, passando, né, eu ouvi dois atores falando, embora eu não veja a novela, né, mas dois atores falando sobre uma questão de uma novela que está, e aí começaram a criar tanta fofoca em torno da vida de alguns atores, né, e a falar que o ambiente estava insuportável, assim, não é nada disso, a gente está trabalhando, gente, então não tem nada que passar esse tipo de informação, porque não está acontecendo exatamente isso. Então você veja só como é que a gente prejudica a vida dos outros, o andamento, passando coisas que não tem nada a ver, somente com mentiras, a fofoca, né? Exatamente, porque isso nós trazemos, e nós trazemos para nós a responsabilidade da informação, e, ora, se o espírito percebe, bom, se eu ficar perto do fulano, o fulano está sempre mandando calúnia, mandando, é, dando opiniões que vão criar, é, intrigas mesmo, Ora, o espírito vai ficando ali, né, então, nesse caso aqui, é a bebida, mas nós podemos levar isso para qualquer assunto, para a comida, para as redes sociais, quando nós emitimos, principalmente nessa questão de política, é, um diz uma coisa, outro diz outra, e na ânsia de todo mundo querer ter a sua opinião exposta, nós vamos dando opinião que nós nem sabemos o que nós estamos falando, exatamente, coisa que a gente nem entende, sabe? Porque as questões da política, da economia, elas, às vezes, têm um desdobramento que foge a nossa compreensão, e que vão dar um impacto no futuro, para os nossos filhos, para os nossos netos, para a nossa velhice, Então, temos que ver a questão, é, política, por exemplo, que a gente está falando, é, com o que que é o, o que que é bom para os brasileiros, o que que é bom para a nação, né, porque veja que se o Claudio estivesse pensando o que que é bom para a família dele, ele não estava envolvido nessa situação aqui, né, E aí, André Luiz fala, enquanto nos arrastávamos, tolhidos pela carne, não nos acorreria a ideia de expulsar da residência alheia as pessoas que não se harmonizassem conosco. Agora, vendo o mundo e as coisas do mundo de mais alto, não será cabível modificar semelhante modo de proceder. Né, essa é a visão do, do Félix, o mentor. E aí, o tema desdobrava-se, assumindo aspectos novos, e, curioso, o André Luiz interfere dizendo, Mas, irmão Félix, é importante convir que Claudio, liberto, poderia ser mais digno. Aí, isso é perfeitamente lógico, confirmou, ninguém nega. E por que não dissipar de vez os laços que o prende aos malandros que o exploram? E aí, a gente vai ver uma lição boa para todos nós. Vamos lá. É, né, porque se o Claudio é um camarada que também tem as suas qualidades, e tem dois vampiros ali, obsessores, que estão do lado dele, por que que não chega e já não expanda esses dois e deixa ele livre, né? Porque muitas pessoas vão na casa espírita, né, falando assim, olha, eu estou com encosto, eu estou com obsessor, eu queria tirar. Às vezes o Divaldo falou que as pessoas quando chegam para ele, ah, seu Divaldo, eu queria que você tirasse meus obsessores. E o Divaldo sempre fala assim, e eu tiro e boto onde? Porque eu já tenho os meus, eu vou tirar os seus e vou ficar para mim, não, né? Como é que funciona isso? Porque às vezes a pessoa vai na casa espírita, toma a passe e quer ficar livre das coisas, né? E aí, o mentor da explicação. Claudio, certamente, não lhes empresta o conceito de vagabundos. Para ele, são sócios estimáveis, amigos caros. Por outro lado, ainda não investigamos a causa da ligação entre eles para acunhar opiniões extremadas. Então, dando uma paradinha aqui, primeiro ele está dizendo que, olha, aquilo ali é uma parceria de ideias. Quando quem joga bola, né, quem adora futebol, que entra num time, ele só quer saber ali de jogar bola, né? Então, ele nem sabe quem são aquelas pessoas que estão ali, mas ele vai jogar bola. Só que, na hora que você entra num grupo, você começa a fazer parte... É, de uma parceria, tem um conjunto, né? Daquele grupo. E olha que coisa interessante. O Félix, ele é um mentor. E ele dá uma instrução aqui, ó. Não investigamos a causa da ligação entre eles para poder dar uma opinião. É, quer dizer, você não pode estar falando coisas que você não conhece, né? Que você acha, que você supõe, né? Olha, um mentor que está desencarnado, está vendo ali e ele sabe, olha, aquilo ali tem uma causa que nós não sabemos o que é. Isso mostrando que espírito não sabe de tudo. Exatamente, não adivinha, né? E nem vai dar opinião leviana, falando para a gente mesmo, né? Para não dar opinião leviana sobre assuntos que a gente não conhece. Exatamente. A gente não conhece aquilo. Exatamente. Então, quando nós conhecemos médiums que têm um espírito, que sabem de tudo, de todos, a todo tempo, a toda hora, que a gente fique muito alerta. Porque nós estamos estudando aqui que um mentor está dizendo, olha, nós não sabemos ainda a causa. Outro dia eu participei de um trabalho mediúnico muito interessante, que uma pessoa, ela estava no tratamento espiritual e ela estava numa depressão muito grande, né? Porque a esposa tinha desencarnado e estava, assim, numa depressão, numa saudade muito grande, né? E queria saber alguma notícia, alguma coisa e foi interessante que o mentor do trabalho falou assim, Olha, você venha tomar passes, durante o passe, você pense na pessoa para nos facilitar a chegar nessa pessoa e trazermos notícias para você. Mas vá pensando com a saudade positiva, vá pensando nos bons momentos, vá agradecendo as oportunidades que vocês tiveram de vivenciar, a maternidade, a paternidade, a família e tal, porque isso vai nos favorecer. Isso, sim, é exatamente o que está acontecendo aqui. É a minha adivinhação, né? Exatamente, exatamente. E aí ele continua. As circunstâncias podem ser saudáveis ou enfermiças, como as pessoas. E, para tratarmos um doente com segurança, há que analisar as raízes do mal e confirmar os sintomas, aplicar medicação e estudar efeitos. É realmente uma doença. É a anamnese, né? Que a gente vai no médico, o médico faz tudo isso, né? Então, tem que saber, tem que analisar, tem que estudar. O médico criterioso, ele vai aos pouquinhos, né? É tudo, né? Exatamente. E ele continua. Aqui vemos um problema pela rama. Quando terá nascido a comunhão do trio? Os vínculos serão de agora ou de existências passadas? Nada legitimaria um ato de violência da nossa parte com o intuito de separá-los a título de socorro. Isso seria o mesmo que apartar os pais generosos dos filhos ingratos ou os cônjuges nobres dos esposos ou das esposas de condição inferior, sob o pretexto de assegurar limpeza e bondade nos processos da evolução. A responsabilidade tem o tamanho do conhecimento. Essa frase eu adoro. A responsabilidade tem o tamanho do conhecimento. Então, você que está nos ouvindo, qual é o teu conhecimento e de que você se sente responsável? Porque para dar diagnóstico falso, muitas vezes nós somos muito rápidos. Mas a gente tem que saber que a cada diagnóstico nosso, a cada vez que a gente bate o martelo e diz fulano não tem mais jeito, fulano não presta, nós somos responsáveis por tudo que acontecer dali em diante. Exatamente. Então, olha a responsabilidade. E ele continua. Não dispomos de meios precisos para impedir que um amigo se onere em dívidas escabrosas ou se despenque em desatinos deploráveis, conquanto nos seja lícito dispensar-lhe o auxílio possível, a fim de que se acautele contra o perigo no tempo viável, sendo de notar-se que as autoridades superiores da espiritualidade chegam a suscitar medidas especiais que impõem aflições e dores de importância aparente a determinadas pessoas, com o objetivo de livrá-las da queda em desastres morais iminentes, quando mereçam esse amparo de exceção. O amparo é de exceção por quê? Porque a criatura fez por merecer, e naquele momento não é infligindo o nível de arbítrio de forma de respeitosa, mas sim porque a criatura fez por merecer, precisa, e autorizou aquela intervenção. Exatamente. Na terra, a exata justiça apenas cerceia as manifestações de alguém, quando esse alguém compromete o equilíbrio e a segurança dos outros, na área de responsabilidade que a vida lhe demarca, deixando a cada um a regalia de agir como melhor lhe pareça. Adotaremos princípios que valham menos perante as normas que afiançam a harmonia entre os homens? Então, aqui a gente está vendo o Félix acabando, né? Essas expressões dizendo o seguinte, né? Ah, mas às vezes os espíritos não interferem, interferem quando a ação de um muitas vezes vai prejudicar a harmonia de um grande grupo, né? Então, a criatura pode ser até ter o mal súbito, alguma coisa assim, para tolher aquele interesse de um grupo maior, né? Porque aí não está na previsão. Mas se tiver no cabimento da lei acontecer, vai acontecer mesmo, até porque a criatura, a gente aprende assim, né? E a gente até vai ver no próximo capítulo que eles vão interceder a... Com certeza. Porque, olha só, porque por enquanto o Cláudio está fazendo mal só para ele, né? As escolhas dele estão fazendo mal apenas para ele. E nós temos que refletir sobre isso. Nós estamos tomando alguma decisão, nós estamos com um pensamento muito firme em alguma situação que vai nos trazer esses espíritos, essas companhias que vão nos dar uma sobrecarga na nossa responsabilidade. Vamos pensar sobre isso, exatamente. Vamos pensar. Muita paz a todos. Muita paz, amigo. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. 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 Estudo das Obras de André Luiz.